Isso aqui eles usam bastante nos parques. Ele é esquisito, mas é super útil. Para o avião, capa de chuva para ir para os parques. Uma multidão de personagens. Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares dos Lugares. Hoje nós estamos aqui no Walmart mais perto da Disney. Nós moramos perto da Universal, mas hoje nós vamos num Walmart diferente do nosso. Para vocês verem o que vocês vão encontrar por aqui. Já tem Disney logo na entrada aqui ó. Ó, muita coisa da Disney. O que é isso? Uma bolsinha? R$8,97 é bolsinha, olha só. Bolsinha, duas cores. Muito Mickey e Minnie aqui, vamos ver se tem preço aqui. Aqui em cima ó. R$22,97. R$15 aqui os menores. Deixa eu mostrar mais o longe aqui. Ó, tem uma multidão de personagens. Patadona, o de Margarida, Minnie com outra roupa. Olha que mal sobranjeado. Eu que vou errar. Olha aqui ó. Uma coisa que todo mundo compra aqui ó. Capa de chuva para ir para os parques. R$2,97. É sempre melhor comprar isso aqui do que comprar nos parques. A capa é melhor comprar aqui. Tem outra coisa que eu vou comprar lá. Hã? Sapato. Sapato? Ah, é. Vamos mostrar lá. As pelúcias também é melhor comprar aqui. E vamos mostrar o sapato esse. Para parque aquático, Bela? É isso aqui ó. Para parque aquático. É o nosso. Menos feio. Menos feio, menos feio. Esse aqui tá R$7,00 ó. Também é melhor comprar aqui. Tu coloca isso aqui ao invés do chinelo para ir no parque aquático é bem melhor. E é bem necessário isso. E gruda bem porque vai no tobogão, uma coisa do tipo. No final iria cair, né? É. Aham. Esse aqui não cai. Tem vários tipos aqui. Cores diferentes. Ele é esquisito, mas é super útil. R$7,00 esse. Outras cores aqui. Tô queimar a retina. Ah, é. Eu tô precisando. Ontem eu perdi numa montanha-russa meus óculos. E eu tô precisando comprar um desses bem baratinho para queimar minhas retinas, né Léo? Olha só. Olha só. A marca é... Piranha. E é feita de bumbu. Não, tem uma feita de piranha do lado. Eu não consigo me ver. Eu não consigo me ver de verdade. Aqui ó, pro avião. R$9,97. Aqui tem as roupas, que eu vou mostrar depois. Ó. Os bichinhos, R$5,97 pequenininhos. Olha que bonitinho. Ó, as camisetas R$12,50 mais ou menos. Isso aqui eles usam bastante nos parques. Ó. A mãe, o pai, a avó, o vô. Aí vai identificando a família. Aqui tem boné, ó. R$11,97. Lá muitas camisetas. Tem sempre o ano. Aqui são lembrancinhas, xícaras. Eu ainda vou me comprar uma dessas, ó. Ariel, Bella, Cinderela, Jasmine e eu. Todas as princesas. Imã de geladeira. Góton. Chaveiros de R$1,25 a R$2,60. Tudo isso aqui é chaveiro. São bonecas. Meio difícil de tomar, né? Mas é bonito. Da Minnie, do Mickey. Várias xícaras. Eu preciso comprar caneca, Bella. Vamos dar uma pra nós. Irmão, irmã. Para a cozinha. R$4,68. Esse kit aqui, R$8,00. Camisola, pijama. Que livrinho para autógrafo, ó. Que as crianças sempre querem. É sempre melhor comprar aqui também. Do que comprar direto na Disney, ó. Tá R$1,97 só aqui. Aqui tem capa de chuva do Mickey e da Minnie mesmo, ó. Por R$13,97. Tem cores diferentes. Tem até das princesas, ó. Hum, são bolsinhas. Para criança. R$8,97. R$10,97. Cochete. R$10,97. É super útil para os parques. Cochete. Isso aqui é tipo uma montilinha. Um saco assim, né? Que se coloca nas costas. R$6,97. Bolsa. R$14,97. Aqui. Mais bolsas. Vários personagens. Aqui. Quarta celular. R$6,97. Ministro. Da Minnie. Mais bolsas. Mais cochetes. Mochila. 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 15,97. Nesse Walmart aqui tem muita, muita, muita coisa da Disney. Não é normal ter tanto assim. É porque esse é o mais perto mesmo. Tem sempre bastante coisa, mas não tanto quanto esse. Esse é muito bom para quem quer comprar coisa da Disney mesmo. E economizar sem precisar comprar nos parques. Tem muita camiseta. Tem pijama. Tem coisa para ir para os parques. Tem lembrancinha. Tem muita coisa mesmo. Pijamas. As orelhas da Minnie, do Mickey. R$5,97. Essas aqui não são da mesma qualidade que as da Disney. Tu olha e tu sabe que são as do Walmart. Eu acho que é a única coisa que fica na cara assim. Sabe? Ela é uma qualidade diferente. Qualidade diferente. Qualidade diferente. Eu estou louca para me comprar um desses vestidos. Nem que seja para camisola. Para ir para o parque é legal, né? Tem bolso aqui, ó. Muito legal. Tchau. 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 Harry Potter ainda. DC. Marvel. Pra bebê, olha pra menininha R$14,97 Olha se dá pra aguentar uma coisa dessas A bebezinha bem pequenininha Ah, tem a calça aqui, ó Pra menino também, pequenininho, também tem cores bem diferentes, bem bonitas Eu acho muito legal essas camisetas Que o rosto da pessoa é a cabeça do personagem Ah, essa tem a capinha aqui atrás, ó Solta, ó Será que essa também tem? Ah, essa tem também, ó, pretinha Pra menino e pra menina R$12,97 Olha esse óculos Que é um óculos que é uma máscara também, ao mesmo tempo R$8,94 Também tem Da menino, menina Tem do Batman Tem vários diferentes aqui Muito legais Livrinho de autógrafo assim também, ó R$4,97 Vem com a caneta, inclusive Aqui são lembrancinhas Olha o lápis grandão Caneta Lembrancinhas pra levar pros amigos, pro Brasil Lápis, caneta Lápis com personagem em cima R$2,97 Boné R$6,97 R$9,97 R$11,97 Ó, poncho por R$0,87 Não precisa comprar saco de lixo e rasgar Como nós já vimos num parque, né Uma família... Rasgar com coletinos Isso, nós já vimos gente com saco de lixo rasgado Não tem necessidade Olha só, R$0,87 É mais barato de comprar saco de lixo Isso, mais barato do que comprar saco de lixo Ó, tem cadeado R$8,97 São quatro cadeados assim, ó Pra mala Isso é bem útil Os adaptadores Que aliás, eu vou ter que comprar pra mim Ah, isso aqui pra celular, ó Pra resistente à água R$4,97 Ah, pra guardar chave Máquina fotográfica Prova da água Descartável R$13,97 Balança Aqui tem embalagens pequenas Pra quem esqueceu de trazer, ó Pasta de dente Pequenininha Tem desodorante Pequenininho O que que é isso aqui? Não sei o que que é isso Travel pack Toalha Não sei Tá escrito em francês Não sei Bem Mais desodorante aqui Desodorante Pequenininho Shampoo Ah não Isso é hidratante Shampoo Shampoo Esse aqui Shampoo Pequenininho Ah, ele larga umas coisas Ah, essas bolota pra Esse larga coisas Ah Fica todo claro Ó Pra banho de banheira Essas malas aqui R$18,88 Ó Ela fica grandona assim Mas tu guarda ela assim Depois em casa Ou pra voltar pra cá E trazer ela de novo Dentro da outra Ó R$15,97 Pra colocar as compras, né Quando é mais roupa Que é tudo molenga E eu achei mais barato Comprar aqui no Walmart Do que nos Outlets, viu Mas aqui, ó Tem várias opções De malas Assento Das crianças Pro carro R$13,68 Carrinhos Os carrinhos também Não vale a pena alugar Nos parques Porque é caro Ó R$14 Com R$13 Ele fica assim Parece um guarda-chuva R$24,98 Tem uns bem bonitinhos Esse aqui até eu acho Que é aquele do Mickey Eles são bem bonitinhos É Eu acho que é o do Mickey O tamanho dele Deixa eu mostrar aqui Ó o tamanho dele Fica fechadinho assim É fácil de levar E eu vejo Crianças grandinhas até Andando neles O pessoal bota Para crianças grandinhas Ah, já estou vendo aqui O shampoo Todo mundo leva isso aqui Ó Uau, R$19,82 Tem um shampoo e um condicionador Para a vida toda Porque isso aqui é enorme Tem boia de tudo que é tipo Tem aquelas de pôr no braço Para as crianças Tem muita variedade Aqui tem mais Tem muito mesmo Óculos De mergulho Mais boia Que isso Meu Deus Uma rosa Gato Cachorro Ó Tem até merdinha Tem uns cotonetes De merdinha Olha só R$19,97 Isso para prender criança Ó No braço da criança Assim ó Para ela não se afastar Quando tem muita gente É interessante isso Saída de banho R$12,97 Tem o capuz E tem Tudo quanto é tipo de toalha R$9,10,12 Ó Saquinho Para Salgadinho de lanche Nada saudável Mas para os parques Às vezes é bom R$6,98 Tem opções variadas R$13,48 Camisetinhas para beber R$13,48 Adoro Tem barra de M&M Aqui Donuts Crispy Cream Comprem É muito bom R$13,48 Coop R$31,99 Cade Quebra Ela Marc Boa Arc M&M ale B OK Obrigado. Eu não faço esse aí. Enrola, eles sempre enrolam a sacola. É. Posso? Posso... Agora... Ah, eu vou sentir um negócio pra cortar aqui. Ou se não, eu vou dirigir assim mesmo. Que? Vamos. 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 Vamos.